E aí gurizada, beleza? Bom tamo aqui pra mais um vídeo, e galera, hoje eu vim trazer um vídeo muito maluco pra vocês. Sério, essa teoria de hoje eu trouxe dos cantos mais obscuros do site reddit, e eu tenho absoluta certeza que o cara que criou ela tava muito chapado, viu? Essa teoria mais ou menos fala de um suposto roteiro vazado sobre o final de Vingadores de Ultimato. E é sério gurizada, esse roteiro é realmente uma viagem tremenda. Então como eu sei que vocês já estão mega ansiosos pra saber sobre o que se trata desse roteiro, vamos logo sentando o dedo nesse like, se inscrevendo aqui no canal, que é de graça, se inscreve logo pra ajudar a gente a chegar aos 300 mil inscritos. Mas e aí, se inscreveu? Então cara, ativa também o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo? Mas e aí, você já se inscreveu? Deixou o like? E ativou o sininho? Bom, depois de ter feito isso tudo então, bora pro vídeo! Bom, segundo essa publicação do usuário do reddit, a capitã Marvel não vai aparecer em nenhum momento do filme. Sim gurizada, é exatamente isso que vocês ouviram, a capitã Marvel não vai aparecer em nenhum momento do filme. Ah, e outra coisa que eu tenho certeza que vai assustar muito vocês, é que segundo esse roteiro, o Thanos vai vencer os Vingadores novamente. Sim eu sei cara, tipo uma loucura né? Mas ok, pra gente não ficar mais aqui assustando vocês, a gente vai logo dizer o que acontece de fato. Segundo esse roteiro, Thanos vence Tony Stark, Capitão América e o restante dos Vingadores que ficaram vivos depois dos acontecimentos de Guerra Infinita, porém na última parte dessa batalha que acontece na fazenda de Thanos, o Capitão América pra salvar a vida de Tony Stark, acaba se sacrificando, se colocando na frente de um golpe fatal de Thanos. Nesse momento, depois de receber esse golpe e estar prestes a morrer, Steve Rogers toca na joia da alma que estava na manopla toda destruída, e aí então acontece uma explosão e a tela fica totalmente branca. E esse clarão de luz galera, é muito semelhante com o que a gente viu lá em Guerra Infinita, depois de Thanos estalar os dedos e acabar indo dentro da joia da alma. Esse momento seria o ponto ápice do filme, onde Thanos vai parar novamente dentro da joia da alma. Porém, dessa vez ele acaba se encontrando com todos os heróis que morreram pelo estalar de dedos de Thanos. Vemos Thanos olhando fixamente para o Doutor Estranho e para o Homem-Aranha, e então Tito Louco vai com sangue nos olhos em direção de todos os heróis. E seria exatamente nesse momento galera, que o filme acabaria. E se isso já não fosse o bastante galera, a gente ainda ia ter algumas cenas pós-créditos. E essa cena pós-crédito começaria com Thanos pegando pelo pescoço o Peter, da mesma forma que pegou Loki pelo pescoço, que foi uma cena pós-crédito que pelo menos daria a entender que Thanos venceu novamente os Vingadores. E quando Thanos estivesse prestes a matar o Peter, a Capitã Marvel apareceria salvando a vida de Peter com um golpe muito forte e arrancaria a manobra do infinito das mãos do Titã Louco. E seria desse jeito que a cena pós-crédito acabaria, deixando tudo a entender que teríamos um quinto filme dos Vingadores, onde todo mundo ficaria mega ansioso pra ver finalmente a batalha entre Thanos e a Capitã Marvel. Mas enfim gurizada, a verdade é que eu acho que nem preciso dizer minha opinião sobre isso aqui pra vocês, já que eu acho que no começo do vídeo já deu a entender o que eu penso sobre isso né. Com certeza galera, tipo isso nunca vai acontecer, já que a expectativa pra luta entre a Capitã Marvel e o Thanos é muito gigantesca. E também a gente sabe que a Marvel já quer apostar em um universo puxado pro lado místico e espacial, com outras histórias e personagens, então não faria o menor sentido continuar com o Thanos como vilão. Mas de qualquer forma galera, eu trouxe essa teoria aqui pra vocês pra gente dar uma gizada, sabe? Porque é sério cara, imagina só todo mundo no hype pra ver o filme e todo mundo mega ansioso pra ver a luta entre a Capitã Marvel e o Thanos, e a Marvel vem com esse balde de água fria pra cima da gente. Prazer te esperar mais um ou dois anos pra aí sim a se tiver o Thanos finalmente ser derrotado. Com certeza cara, isso seria tipo uma sacanagem, sabe? Mas enfim gurizada, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje, e se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho nas notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você achou dessa teoria e se você por acaso é louco o suficiente pra achar que isso vai acontecer. Mas é isso aí gurizada, um beijo, um abraço e até a próxima, tchau!